E aí, barbuque! Três? Rolam, três. Já tirou a foto? Tá filmando, burro! Tá filmando, é? A gente tá filmando, é melhor! Tá melhor! Peraí, vamos lá! Olha aqui! Da Belasiá de São Paulo! São Paulo, lógico! Esse aqui é o meu produto! Um produto muito bonito! Se não quiser comprar, não compra! Olha ali o outro ali! Vem pra cá! Vem pra cá participar do nosso programa! Davi, Davi! Estamos filmando! Você quer participar do nosso programa? Trepa ou trepa? São 25 maletas com vibradores! Vocês escolhem uma maleta! Volta pra cá! Vem pra cá! Oh, rock! Vibinha!